Muita energia E o estádio Olha o estado do cão Por favor, aqui a sua entrevista Andrei, Andrei Andrei, Andrei Andrei, como é que você Como é que foi as suas belas defesas Que tem o jogo de hoje, o que você atribui Essa vitória Atribui as minhas defesas da sorte Se é seu Andrei, foi bola cheia Se ganhou o prêmio Agradeço o reconhecimento de vocês, mas eu acho que Todas as minhas defesas foram sorte E eu contei muito com a defesa A gente deu sorte pra caralho Andrei, você é o primeiro bonzão do ano de 2009 Andrei, por favor, agora Vamos jogar no Maracanã naquela final Do bola cheia? Não, do bonzão Andrei, você agora que virou o meu livro, por favor, assina aqui no primeiro Não, não sou bom, sente pra dar assinatura O gol, o gol, vem cá Não, 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 que ele vai te bater O gol, o gol, uma entrevista, uma entrevista Por favor, por favor Você ganhou o primeiro prêmio de um desagradável do ano de 2009 O que você quer dizer sobre a sua partida do dia de hoje, agora? Aquele lance em que você começou a cair na porrada Você trabalha pra um estudo? Vamos ver amanhã aqui Vem Vem Como eu faço nada da vida Não, 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 você não pode informar o seu trabalho pra assistir hoje nem Não, 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 você não pode O professor, o professor ajuda muita gente, vale muito treinamento durante a semana, eu fico muito feliz que o professor tem ajudado a gente conseguir mais nessa vitória. E você atribui a vitória de hoje ao grande apoio da torcida que vocês tiveram hoje? Não, apoio muito, não sei não. Quando você assistiu o nome, eu estava aqui mancando o campo. A gente ajuda muita gente, muita alegria, vamos poder desistir adotado. Obrigado, Igor. Vai com Deus, está precisando. Aquele gol que você fez com a bola na esporte. Como é que é? O gol que você fez com a bola na esporte. É, eu fico muito feliz, meu colega, conseguindo um belo passe. Não vejo maldade nesses tipos de perguntas, né? Aqui é tudo humildade. É, eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido mais três pontos, né? Mas, como é o título, né? É, muita felicidade. Felicidade, pensando no próximo jogo, esse MEC não joga nada. E agora que você conseguiu a vitória, por favor, assina aqui no Peru, por favor. Tá complicado. E esses foram as entrevistas coletivas de Igor, um dos melhores jogadores em campo, Andrei o Bonzão e o Hugo o desagradável. Obrigado. Obrigado, muito obrigado por vocês. Muito obrigado, Igor. Eu estou filmando com a bola, achei a bola muito. Não, obrigado, Garcia. Obrigado, João. Volte sempre, tá, cara? Muito obrigado. Até a próxima. Foi um prazer em estar aqui na minha audiência. A gente pode fazer um bolachinha combinada aqui, né? Boa? Então, vamos, não fala isso e o vídeo que vai conhecido, né? Então tá, então tá. Obrigado, galera. Até o próximo, tá? Valeu. Teve a gol. Teve a gol. Teve a gol.